Por isso que eu não peço opinião nunca. Já me irrita já uma opinião dessa, velho. Só pode estar falando uma coisa dessa pra irritar. É muito burro, velho. Toma um dia aqui pra pensar melhor na vida. Pelo amor de Deus, cara. Essa votação aqui, 55, 45, um voto só a mais pra sim. Nem vamos entrar nesse papo, então, porque não se troca um player assim. Não se troca um player assim. Faço outra pergunta, então. A FURIA é um dia ganhar o Major. Você acha que a FURIA precisa trocar um jogador? Eu não sou jogador, cara. Eu sou professor. E não vale botar eu, cara. Qualquer time que tivesse eu, obviamente, estaria ganhando todos os Major seguidos. Porque eu sou o melhor jogador de todos os tempos. Todo mundo sabe disso, né? A FURIA disseram que não também. Por que você acha que eu sou professor de CS e não jogador? Por que você acha que no final de 2017, eu já tinha 33 anos, eu decidi viver do CS. E aí, eu não fui montar time e ser jogador e dar aula de CS. Porque eu sei que, como jogador, ia mais ter sucesso. Ia ter chance de ganhar o título mundial. Apesar do que eu sou ruim. Aqui no tier 1, aqui, ó. Eu seria um jogador ruim. Já tinha 33 anos na cara. Se eu tivesse feito isso quando eu era mais novo, tava no meu auge lá pro 2011, 2010, 2012. Talvez eu tivesse chance. Se eu tivesse desde 2002 me dedicado pra daí, nunca parado de jogar em time. Sempre tentado ser um pró pra daí, no meu auge, atingir esses campeonatos máximos. Talvez eu tivesse chance. Acredito eu que teria chance. Mas não foi isso que eu fiz. Dava dinheiro, o CS. O CS passou a dar dinheiro em 2015. Em 2015, eu já tinha 31. Exatamente. Meu ciclo já tinha acabado. Minha maneira de ajudar a comunidade, eu decidi que seria sendo um professor. Que é algo que eu já tinha feito, gostado. Que tá nas minhas veias, já que a minha mãe era professora. Com essa energia dentro de casa, de estudar pra passar conhecimento. Apliquei isso no CS. E você pode estudar da forma que eu inventei. Lá no final de 2012. Fluxo tem chance contra qualquer time do mundo, cara. Você fala, tem chance? É assim, ó. Você tem chance de apostar na Mega Sena e ganhar sozinho? Tem chance? Fluxo tem chance contra qualquer time do mundo. Que lugar o Fluxo tá no ranking mundial? 39 já, ó. Quase tão no top 30. Agora, Fluxo é favorito contra EG? Não, ó. Todos os sites tão pagando mais pro Fluxo. Ou seja, as pessoas estão apostando na EG. Agora pensa comigo. O Brasil é uma das maiores... Se não é a maior comunidade de Counter Strike do mundo, é a segunda, na pior hipótese. Mas eu acho que é a primeira já, certo? Então esse time tem provavelmente mais torcida do que esse. E isso faz com que essa taxa aqui fique menor. Ou seja, tem mais gente apostando no Fluxo por ser torcedor do que na EG. Acordam? Era pra... Aqui tá pagando até mais. Ou seja, dá pra tá um odds de tipo 1.2 pra 2.8, tá ligado? Algo assim. Duas vezes e meia. Então é tipo 66% de chance da EG e 33 do Fluxo. Algo assim. Matemática indica isso. Agora, 3RR valendo. Fluxo pode tá num dia inspiradaço e meter um 2x0, cara. Por isso que vai ter o jogo, né? Se fosse pra saber o resultado antes do jogo, nem tinha por que ter o jogo. Brasil perde pro CIS. É, mas aí não é um país só, né? Aí tu vai ter que botar América Latina. O problema do Fluxo é no Map Pool? Não, o problema do Fluxo é que é um time novo, cara. Um time que tem dois meses, cara. Obviamente que um time que tem dois meses vai ter problema no Map Pool. Tem como em dois meses você tá com todos os mapas bem organizados. Sendo que são sete mapas oficiais. E apenas um instaveto, né? Ou seja, em geral, o que os times fazem pra ficar mais fácil de treinar é ter um mapa que não se joga. Logo, é praticamente impossível em dois meses uma nova line. Tá bem organizada em sete mapas oficiais. Ou em seis, tendo um instaveto, né? Que só dá pra ter um instaveto. Então, em geral, que os times top fazem... Em geral, todos os times fazem isso hoje em dia, né? Tem um mapa que não se joga, não se treina, ignora a existência dele e jogam os outros. Pelo jeito, o Fluxo não tá fazendo isso ainda. Talvez eles estejam numa vibe de ir jogando e descobrir qual é o mapa que eles são bons e qual é o mapa que eles devem vetar. Que eu acho que é uma estratégia interessante, até. Do que chegar e já determinar, ah, não, esse mapa a gente é ruim, então vamos jogar. Não, vamos jogar todos, vamos descobrir o que encaixa pra nós ou não. Pensamento mais a longo prazo, né? O mais velho a gente vai ficando, perde tempo de reação. Claro, né? Tempo de reação, aqui ó, a execução. Vai subir, vai ter um ápice e depois vai cair mais rápido do que subiu. Tem mais café porque já ficou tarde pra tomar café. O neurocientista diz que é até as três da tarde, irmãs. Num 3x2, vai um correndo pra cada bombe. Vai dar uma cabeçada na parede, que dá, velho. O cara fica sem live e tenta atravessar uma porta. Correndo contra uma eagle. Vinicinho, olha a descrição da live aí, amigo. Luiz Felp, você tá preocupado com o meu level atual de alguma plataforma? Ou você veio aqui pra aprender CS comigo? Eu trabalho a ser professor de CS, essa é a minha aula grátis, Felipe. Se tu não tá aqui com esse interesse, melhor ir embora. Quando eu não toco pra ele numa jogada de contra-ataque, ele para de correr. Que isso, cara? Não existe isso, velho. Pior exemplo possível. E aí dão carta branca pro cara, ele que manda na equipe, não sei o quê. Eu não sei o que a imprensa inventa, o que não inventa também é foda, né? Um inventa, o outro copia, o outro vai indo e a coisa vai rendendo e vão nos enganando, né? Mas se é metade como tão falando, é muito bizarro, muito bizarro. Nunca vai dar certo um time assim. Faz ninguém querer correr, cara. E assim, ó, sinceramente, se ele fosse tão foda quanto ele pensa, o Real Madrid tinha contratado. Ele queria ir pro Real Madrid e não foi, por quê? Então não quiseram. Ontem, se eu decidiu ficar no Paris Saint-Germain, eu já tava dando todas as entrelinhas ali. Próximo assunto era o quê? Charles do Broncos. Porra, você escreveu Charles do Broncos? É com o X? Charles? Charles. É com S no final, né? Charles. Do. Ah, o X é aqui, ó. S? Pô, meu Deus, se ele pegar o McGregor, cara, ele vai amassar o McGregor, cara, não vai dar nem graça. O McGregor não vai lutar com ele. O McGregor não vai lutar com ele nem fodendo, cara. Nem fodendo, cara. O McGregor é muito esperto, cara. O McGregor não vai lutar com ele nem a... Ah, o Juvenal. Eu tenho certeza, todo mundo que tá em volta do McGregor tá falando... Mano, não vai, tá ligado? Não vai que ele vai te agarrar e não tem o que fazer. O Jiu-Jitsu do cara é bizarro e tu não é bom e não vai dar mal. Não tem, cara. Ele vai pegar o McGregor e vai amassar, velho. No box eu acho que é pau a pau. Agora, se chegar perto, velho... Acabou a primeira parte do corpo que o Charles pegar dele, velho, já era. Isso que é parado. O cara pega qualquer parte do teu corpo que ele pegar, que ele segurar, já era. Se ele pegar o braço, ele já vai. Se ele pegar o pescoço, já vai. Perna, já vai. O cara é Jiu-Jitsu do mais completo possível e imaginável, velho. O cara é bizarro no Jiu-Jitsu. O que vocês acham? Tu acha mesmo que tu apostaria tua grana? Qualquer arte marcial é complicado, irmão. Eu tenho Muay Thai em um ano, Jesus amado, velho. O último treino que eu tive foi uma quarta-feira. Eu tomei três knockdowns, um cara de dobro do meu peso. Treino com a mão, isso é louco, velho. Que coisa passa assim, não? Não tinha caneleira, nada. Era só luva e protetor bocal e dali porrada, velho. Bicuda, canelada, ajoelhada. Eu li nem fudendo, velho. Mas é bom Muay Thai, sim. Pô, pra caralho. Vou sair todo estourado no treino uma quarta-feira. Tinha que trabalhar de terno no outro dia. Esse assunto aqui foi rápido, porque... É o óbvio, é o óbvio. Vou faltar vocês, tô sem quantos chais, tá? Juzinha, manda o assunto aleatório aí. Juzinha, manda a porta de quem mais tinha saudade. Vem, esse fui eu até a noite. Chorei na calçada, fiz besteira. E, oh, 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 oh. Só tinha uma mensagem... Tchau.